Quando eu peguei um oibo lotado, eu discuti com uma criança, eu não sei porque eu discuti com um menino, mas eu não aguentei Ele foi muito coisado, muito melhor Peguei um oibo lotado, aí o oibo sempre para nas paradas Aí um bicho me vendendo laranja, uma fascista de laranja que tá prescrito É uma laranja, uma laranja, eu botei a cabeça pra fora e disse Ei meu filho, é doce porra E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, eu coloquei um vídeo aqui recentemente, foi esse vídeo aqui Promoções da Notas Fiscais, como funciona Pra você ver como funciona esse vídeo Pra você ver como funciona a promoção Só que no vídeo ele tava com 9 minutos e pouco Por quê? Porque na edição do vídeo deu algum problema aqui Que ficou com o início de tela preta Então ele ficou quase 3 minutos de início de tela preta No próprio Youtube dá pra você fazer uma edição e cortar isso Só que eu coloquei pra fazer o corte E deu algum B.O. nessa porra Vamos ver aqui, ó O vídeo agora, tá vendo? Ele tava com 9 minutos antes Agora ele foi pra, ó Olha só, já deu um Já deu um B.O. aqui, ó Ele apareceu com 5,45 e agora tá com 9,31 Tá ligado? Ó, só um pouquinho Suas edições de vídeo estão em 90% Mas nunca passa em 90% Então o vídeo ficou todo zoado, não sei porquê Pela essa porra do Youtube aí Que não consertou meu vídeo Eu vim aqui na edição aqui E cortei o vídeo, tirei os 3 minutos que tava em tela preta Coloquei pra editar aqui Mas ele fica em 90% E não acaba a porra da edição, velho Então, porra, eu coloquei o vídeo em privado Mas eu vou ver aqui Se o vídeo voltar aqui Eu coloco o vídeo de novo E se não voltar Aí eu pego Sei lá Apago essa porra e coloco de novo Beleza? Então, galerinha Saiu uma notícia aqui Que até o... Cadê? Ah, aqui, ó Até o MX Gameplay Fez aí o Sala Fez um vídeo falando sobre isso Porque alguém joga isso Diz executivo da Sony Sobre os games antigos, né Na verdade a matéria O executivo da Sony Ele fala sobre Essas paradas de retrocompatibilidade Sobre PS4 Todos os usuários do PS4 Ficam pedindo, né A retrocompatibilidade No PS4 E cara, eles não colocam Eles não querem colocar isso Eles estão nem aí pra vocês Querem que vocês se foda, tá ligado? Eles estão nem aí pra isso Pra vocês Então a desculpa Que eles colocam é o quê? Por que alguém queria jogar isso? Por que alguém vai querer jogar Um jogo antigo Na própria Na geração nova No PS4 Eu mesmo, velho Um dos motivos Que me faria comprar um PS4 É justamente Se tivesse Uma PSN melhor Com jogos gratuitos Melhores Estável E também uma retrocompatibilidade Já pensou Se tivesse uma retrocompatibilidade No PS4 Quanto que seria foda? Igual Eu vim do 360, mano Eu não tive a oportunidade De jogar o PS3 Até porque eu não quis Porque eu achei melhor O Xbox 360 Mas tem jogos lá Do exclusivo De lá Que eu não joguei No 360 Que somente tem no PS3 Já pensou poder comprar eles E jogar no PS4? Porra, com certeza Eu pegaria um PS4 Já pensou poder jogar aí Alguns jogos aí O Shadow of Colossus Do PS2 No PS4 Tá ligado? Quando seria foda isso? Então, cara Seria um motivo a mais Seria uma feature a mais Uma opção a mais Porque quando você compra um console Você compra pensando em jogar Tá ligado? As outras funções a mais Que tem lá De Sky De não sei o que Netflix Cara, isso é interessante Mas isso é uma coisa a parte Geralmente Quando o cara compra um console Talvez ele tenha um computador E se ele quiser Assiste a porra no computador Assiste na sua TV Smart Assiste no telefone Sei lá Tá ligado? Mas o console Você compra um console Para jogar E não compensa Você comprar um console Por causa de meia dúzia De jogos Por causa de meia dúzia De exclusivos Tá ligado? Então Por isso que eu falo Que o Xbox One É melhor É por isso que eu falo Que o Xbox One É melhor Por quê? Porque a maioria das pessoas Espertas Compram um console Para jogar Como eu falei No Xbox One Você tem a retrocompatibilidade Retrocompatibilidade São mais ou menos Quase 400 jogos Do 360 Funcionando No Xbox One Então São 400 jogos A mais Que não tem no PS4 São 400 jogos A mais No Xbox One Que não existem No PS4 Para você jogar Esses jogos No PS4 Você teria que ter Um PS4 E um PS3 Para você jogar Caso você fosse Somente da concorrência Para você jogar Esses mesmos jogos Do 360 Você teria que manter Dois consoles No Xbox One Você apenas tem O Xbox One E diferente do PS4 Mesmo que eles façam Remaster Façam esse tipo De coisa assim No Xbox One Se você comprou O jogo uma vez No seu Xbox 360 Caso você venha Do seu 360 Você vai conseguir Jogar ele no seu Xbox One Sem precisar Comprar o jogo Novamente E já Na Sony Se você comprou O jogo No PS2 Sei lá Ele veio para o PS3 Você vai ter que Comprar de novo Ele veio para o PS4 Você tem que comprar de novo É uma compra infinita Eles não estão ligados Para os usuários Estão ligados Em dinheiro Estão ligados Em receber dinheiro Então galera Vamos ler a matéria Para vocês entenderem A matéria saiu no UOL Por que alguém Jogaria isso De executivo Da Sony Sobre games antigos Retrocompatibilidade Essa é uma função Muito requisitada Mas Mas que não é muito usada Afirmou Jim Ryan Diretor de vendas Da Sony Global Cara O cara é um bosta Para falar isso Ele é um bosta Para falar isso Essa é uma função Muito requisitada Requisitada Muito pedida Muito pedida Aos fãs Aos usuários Do PS4 Todos os usuários Do PS4 Queriam ter Uma retrocompatibilidade Tá ligado É uma função Muito pedida Para o usuário Mas ele não quer Ele não quer Colocar essa porra Ele quer que você se foda Ele quer colocar o dedo Dentro do seu cúmulo Tá ligado Cheio de areia Cheio de terra Não está nem aí Para você Em entrevista Na Time Executivo Deu a entender A Sony Não planeja permitir Que os Playstation 4 Rodem jogos antigos Tem até um comentário Ali embaixo Que o cara falou Eu acho que o PS4 Ele não suporta Fazer essa retrocompatibilidade Eu acho que A única resposta Só tem duas respostas Para isso Ele não suportar Retrocompatibilidade Ou Eles achar Que isso não vai ser Benéfico Em questão de lucro Só isso Tá ligado Só tem essas duas Explicações Para eles não Colocar retrocompatibilidade No PS4 Ele não suportar Ou eles não achar Que vai ser lucrativo Para você Para eles Na verdade Porque Pensar no usuário Se fosse Olhar assim Ah eu vou olhar O que o usuário quer Como a Microsoft Faz o Xbox Preview Xbox Inside Justamente para vocês Darem sua opinião Sobre vários serviços E ela ouve Seu serviço Justamente Atualiza a Dash Atualiza um monte de coisa A partir do que O usuário fala Tá ligado Então Se eles fossem fazer isso Se fossem escutar O usuário Já era para ter Retrocompatibilidade Há muito tempo Então eles não tem Porque eles não estão Nem aí para você Eles só estão aí Com lucro E com o que eles pensam Mas não está nem aí Para vocês Eu estava vendo O recente O recente De Gran Turismo No qual eles tinham Os jogos de PS1 PS2 PS3 PS4 Os jogos de PS1 e PS2 Pareciam as antiguidades Por que alguém Jogaria isso? Questionou Então ele está falando Que os jogos do PS1 PS2 Sei lá Não entenderam Eles são jogos antigos Muito antigos São jogos ultrapassados São jogos feios Que ninguém Provavelmente Queria jogar No PS4 Cara A questão Não é somente essa É uma questão de feature Você ter opção Para escolher Não é somente O Gran Turismo Tem vários jogos Da geração passada Que são jogos bons Que são jogos Que merecia Ser jogado Para quem Chegou no mundo Do gamer agora Chegou no PS4 Ou no Xbox One Agora Então não é necessariamente Precisa ser necessariamente O Gran Turismo Do PS1 Ou Gran Turismo Do PS2 Apesar que mesmo Que tivesse Teria pessoas Que iriam comprar Assim por nostalgia Também Porra mano Eu joguei Eu tive um PS1 Na época Joguei o Gran Turismo Do PS1 Cara Se ele viesse Para o PS4 Agora com certeza Eu iria pegar Então cara Existe público Para todo tipo De games Existe público Para todo tipo De jogos Então cara Não é desculpa Isso não é desculpa Isso é uma mancada A mais É mais um pouco De terra Que eles colocam Dentro do buraco Do sonista E colocam mais um dedo Daqui a pouco Eles estão colocando A mão Dentro do seu cu Aí você vai lá Defender a Sony Por causa disso E vamos aqui Eu achei engraçado Também Vamos aqui No vídeo Do Sala Cadê o vídeo Do Sala Está aqui Vamos ver Um sonista Me respondendo Vamos ver O sonista Me respondendo Porra Então vamos lá Eu coloquei aqui Nuz Por isso que o PS4 É uma bosta Está ligado Aí ele colocou Black Game Sim É uma bosta Mas está sempre na frente Esse cara aqui Olha só Tiquinho Viva a Sony Ele já veio várias vezes No meu canal Aqui Dá uma reiteada No meu canal Mas é isso aí Estamos juntos Eu não ligo para esse tipo de coisa Mas é legal a gente responder O sonista Não é não Porra Os caras Cômicos deles Mesmo assim Eles ficam felizes Acho que esses caras É tudo viado Uma bosta O console É um sucesso enorme Em todos os quesetos Em todos os sentidos Então tudo bem Veio que pelo menos Falou uma coisinha Mas tudo bem De boa Até o Sara me respondeu Eu discordo Eu discordo É uma opinião Não é que eu falei Que o PS4 é tão bom Quanto o Xbox One Em alguns aspectos Muito melhor Com o streaming Para o YouTube Em gravação de gameplay Com uma hora em microfone Parou por aqui Parou por aqui Em alguns aspectos É muito melhor Parou por aqui Com o streaming para o YouTube Gravação de gameplay E uma hora de microfone Cara isso aí Realmente Eu acho excelente A Microsoft Só não tem isso Por que? Porque o Google Não quer fazer parceria Com a Microsoft Eles tem rixa com a Microsoft Por isso Ele não disponibiliza O YouTube Para o Xbox One Então o que a Microsoft fez? Ah você não disponibiliza O YouTube Para o Xbox One? Beleza meu irmão Nós tem dinheiro Nós vamos lá E vamos comprar A porra do Mixer Ele foi lá Comprou o Beam E transformou ele agora No futuro No recente Mixer Então os caras podem O que eles quiserem fazer No Xbox One Na plataforma Xbox One Eles vão fazer No caso aqui Como a Sony já tem Parceria com o YouTube Então eles conseguem fazer isso Agora realmente Uma das coisas Que eu acho foda No Xbox One Que poderia melhorar É justamente O tempo de gravação 10 minutos é meu pau No Xbox One Você só pode gravar 10 minutos Cara Teria que ter no mínimo 30 minutos Ou 1 hora Eu não sei por que Eles não colocam isso Isso realmente É um fator negativo No Xbox One Que no PS4 É bem atrativo Mas como ele falou Aqui Alguns aspectos É bem melhor Como streaming para o YouTube Que realmente Isso eu concordo Isso é bem bacana Principalmente para quem é YouTube Para quem é usuário Como você Que só vai jogar Talvez não faça diferença Eu mesmo Quando eu estou jogando No meu Xbox One Eu nem faço transmissão Eu não curto fazer transmissão Mas se tivesse transmissão Diretamente para o YouTube Com certeza eu usaria Gravação de gameplay De até 1 hora Isso Eu não faço gameplay No meu canal Porque eu não tenho Placa de captura Se tivesse a gravação De gameplay De 1 hora No Xbox One Provavelmente eu usaria Então isso Eu tenho que concordar Que realmente É uma coisa bacana Vamos continuar aqui O problema é que É a política da Sony E dos seus direitos E dos seus diretores Em quererem Impor sua vontade Como verdade Absoluta Acima das vontades Dos jogadores Ou seja Eles velho Eles não estão ligando Para vocês Para os usuários Do PS4 Tá ligado? É realmente isso aí Que eles estão falando mesmo Eu concordo com isso também Porque eles não ligam para você Eles não escutam O que vocês querem O que vocês pedem Tá ligado? Eles não escutam O que vocês pedem EAX é um bom exemplo Isso aí mano EAX é um bom exemplo A EA ofereceu O serviço EAX Para a Microsoft Ela aceitou E nós temos aí Vários jogos E 40 jogos Por 60 reais por ano E a Sony Foi oferecida para a Sony Também Ela não quis essa porra Mais um quesito Negativo para a Sony Mais um quesito aí Mais um pouquinho de terra Na sua rodela Que eles colocam Fora demora Para atualizar o console Para ter suporte HD externo E o kick menu Então Cara Desde muito tempo Eu não lembro a data Mas desde tem muito tempo Que o Xbox One Suporta HD externo Ele vem com 500 GB de memória Na verdade Para os primeiros Xbox Primeiro PS4 Vieram com 500 GB de memória Então 500 GB de memória No Xbox One São 362 GB disponíveis Não vai caber Quase que nem 20 jogos Dependendo do tamanho dos jogos Tá ligado? É muito pouco Então É necessário sim Um 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 Que ele suporte Um HD Que seja USB Tá ligado? É necessário Que ele suporte Um HD Que seja USB E a Microsoft Percebeu isso E falou Não Realmente Nós temos que Disponibilizar isso E disponibilizou Há muitos e muitos anos A Sony Foi disponibilizar Depois de Anos e anos Da geração Tá ligado? A única coisa Que você poderia fazer No seu Xbox No seu PS4 Para aumentar a memória dele Seria trocar O HD nativo Do seu PS4 É lógico Que no PS4 É mais fácil De abrir E retirar Trocar o HD Do que no Xbox One Mas a única opção Que você teria que fazer Você tinha para fazer É isso Trocar o seu HD Tá ligado? O seu HD Não serve Não tem como Você colocar Ele Somar a memória dele Com mais um outro HD E assim Ficar com duas memórias Sei lá 1TB 500GB Mais 1TB Daria 1500GB Praticamente No seu PS4 Não tem como fazer isso Ou você compra Um HD maior E coloca lá Ou você não tinha porra nenhuma Recentemente Que eles colocaram isso Não sei se é por causa Da liderança das vendas Ou a idolatria Mas o fato É a impressão Que dá É que pouca atenção É que dá pouca atenção Os pedidos dos consumidores É exatamente isso Que eu acabei de falar Anteriormente Essa questão Do usuário Eles não ligam para um usuário Talvez Como eles falam Que o PS4 Vende muito mais Eles investem muito em mídia E realmente Isso vai fazer com que venda mais o console mesmo Agora O gamer Não aquele gamer casual O gamer de verdade Que olha Tudo que uma plataforma tem Ele não vai deixar de comprar uma plataforma Por causa de meia dúzia de jogos Ah, eu vou comprar um PS4 Por causa dos exclusivos Cara, exclusivos Meu pau Tá ligado A gente compra um console É para jogar Não é para jogar um jogo Dois jogos A gente compra um console É para ter vários e vários jogos Para jogar Tá ligado Pelo menos a maioria Que eu acredito ser assim Apesar que tem pessoas Que compram um console Só por causa de algum RPG Fica a vida toda Jogando aquela porra lá A vida toda Jogando um jogo de multiplayer Tem pessoas que é assim Pessoas que ficam a vida toda Jogando um GTA V Tá ligado Eu não jogo mais porra nenhuma Eu não Eu gosto de variedade Gosto de vários e vários jogos E o Xbox One Me proporciona Isso Então vamos lá Aí na coisa que ele colocou Eu falei Na frente de que meu irmão É uma piada mesmo Os caras comem seus cus Com areia Cargo de vidro E tu vem aqui ainda Defender Ah mano Para na moral Deixa de ser trouxa Trouxa não está na moda Aí o cara coloca Aí ele colocou isso aqui Porra Que exclusivo você está jogando Agora Agora fala para mim Ou você está jogando Filho Passa o game tag aí Quero ver se você joga mesmo O que você está falando Aí eu falei isso aqui Cara Tu já foi no meu canal Várias vezes Falar merda lá Nunca escondi Minha game tag Inclusive Fica explícita Na capa do meu canal Vamos ver aqui Meu canal Vamos olhar lá Para vocês verem Porque eu não escondo Eu não escondo porra De game tag Não estou nem aí Para o negócio de game tag Esse aqui é o meu canal Gamer tag X Romário Game Eu não escondo Minha game tag Então vamos lá Vamos continuar aqui O raciocínio Vamos ver aqui Vamos ver aqui Depois de tudo Depois de tudo Depois de tudo que eu ter falado Eu falei Cacacá Comi seu cu de novo Mano é foda Vou parar Vocês sonistas já sofrem muito Para ficar sofrendo mais ainda Cara é foda Eles já sofrem para caralho Para a gente chegar A fazer um vídeo desse aqui A gente ficar comentando Zoando deles mais ainda Mas cara é gostoso É gostoso zoar essas porra aí Porque os caras são foda E vocês cara Vocês estão inscritos no meu canal Se vocês não gostam Desse tipo de zoeira Se vocês não gostam Que eu zoe sonistas Cara a porta está aberta Do mesmo jeito que você se inscreveu Se desinscreva do canal Eu não vou deixar de fazer um vídeo Ou dois vídeos Ou qualquer coisa que seja Deixar de falar alguma coisa Que eu quero falar Por causa de você Tá ligado Por que? Eu não ganho porra nenhuma Para estar aqui no canal Eu fiz um vídeo mostrando Quanto que eu ganhei mês passado Foi pouco mais Acho que de 20 reais Uma coisa assim Tanto é que eu nem ligo para isso Só de internet que eu pago São 70 reais Então Eu não vou te falar Ah não Eu estou ganhando Sei lá Um salário por mês Então eu tenho que fazer O que os inscritos querem Não Eu vou fazer o que eu quero fazer Tá ligado? É lógico que tudo que eu faço aqui É pensando em vocês É lógico que é com vocês Mas tem muita gente que gosta Desses vídeos de zoação E eu também gosto De fazer essas paradas Porque sonista é muito chato Sonista é chato pra caralho Então tem que zoar mesmo Tá ligado? Eu sei que tem pessoas que não gostam Mas quem não gosta Então vai procurar um canal Politicamente correto Para você assistir Beleza? Um canal que fica em cima do muro Que não fala de porra nenhuma Que só fica falando Aí o PS4 é bom O Xbox One é bom Mas não sei o que Não sei o que O Xbox One é bom Ou você gosta De uma plataforma Ou você não gosta Não tem que ficar em cima De um defendendo Uma ou outra Então é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E foi Seus putos